6 de maio de 2020 e um bônus semanais de GTA Online. Veículo Podium. VEP do WIC. Bônus GTA Cifrão e Atividades de RP. 3x GTA Cifrão e RP no Modo Adversário, Guerras Motoras. 2x GTA Cifrão e RP em Missões MOC. Conteúdo com desconto. 40% de desconto em Brut Stokad, GTA Cifrão 1.344.000. 40% de desconto HVY Nigt Shark, GTA Cifrão 7. 40% de desconto em Dayclose e Vapones e Tampa, GTA Cifrão 1.264.000. 40% de desconto Car in Technical Custom, GTA Cifrão 85. 40% de desconto no Centro de Operações Móveis Pegasus, GTA Cifrão 730. Centro de Operações Móveis Pegasus, Reformas. 40% de desconto Jobuit Roller Custom, GTA Cifrão 804. 50% de desconto EMC é segunda Upgrades, Armas. 50% de desconto em Suprimentos, Backers. Bônus do Tweet Prime. 70% de desconto em Brut Armored Backsville, GTA Cifrão 877.000. 70% de desconto em Delbauche e JB700W, GTA Cifrão. 35% de desconto em Nagasaki Ganaisding, GTA Cifrão 1.202. Corrida Premium. Caminhos de Travessia. Armas da Cifrão 1080.000.